Fala galera, beleza com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre por que a galera vive cometendo os mesmos erros sempre. Vocês tem que entender que tem 30 anos que eu trabalho com juventude e o que eu ouço? Ah, Lucinho, vacilei semana passada, essa semana vacilei de novo. Ah, eu bebi um trem que não devia. Ah, eu vi uma coisa que não devia. Ah, eu beijei uma boca. Ah, eu... Vive repetindo os erros, repetindo. Aí vai num culto, ou lê uma bíblia, ou sei lá, vê um vídeo desse no YouTube, aí fala assim, Deus me perdoa, Senhor. Ah, eu não vou fazer mais, eu não estou aguentando mais. Então vocês tem que entender que eu não atendi 50, eu não atendi 200, nem mil. Eu atendi milhares e milhares de pessoas, principalmente adolescente e jovem, falando isso para mim. Eu vivo repetindo os mesmos erros sempre. Então eu vou explicar por quê. Por quê? Antes de eu explicar, você vai me fazer aquele favor de todo o vídeo, você vai nesse momento curtir a publicação, você vai nesse momento compartilhar, você vai se inscrever no canal, que você fica vendo o vídeo sem se inscrever, aí você quebra as minhas pernas e você vai ligar o sininho da notificação aí para você receber sempre o alerta de que a gente está com vídeo novo, apesar de que a gente está fazendo vídeo todo dia, então é só você saber isso. Bem, feito isso, vou explicar por que a galera vive repetindo seus erros. O pessoal sempre repete os erros, porque confunde ser perdoado com ser curado. É simples, olha que fácil. O que é perdão? Deus, me perdoa. Você acha que você precisa de alguém para intermediar sua relação com Deus? Não. Essa é uma das bases da reforma protestante. A reforma protestante diz o seguinte, nós não precisamos de ninguém para nos ajudar. Nós temos Deus, nós temos acesso direto ao Pai pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo. Então, você cometeu um vacilo, um erro, você quer ser perdoado? Você não tem que pedir o padre, não tem que pedir o pastor, você não tem que ir em nada. Onde você estiver, simplesmente fala, Jesus, eu pequei, Deus, eu confesso meu pecado, me perdoa em nome de Jesus, eu estou arrependido. E acabou, está perdoado. Beleza? Agora, e ser curado? E ser curado daquela atitude errônea repetitiva? Aí, enfim, é que está a treta. Ser curado é diferente. Sabe o que a Bíblia diz? Confessai vossas culpas uns aos outros para ser descurados. Então, se você quer perdão, você pode pedir. Só você e Deus, tranquilo, Deus perdoa. Agora, se você quer parar de repetir o mesmo erro, e de errar na mesma área, e de cometer os mesmos pecados, você não precisa simplesmente de perdão. Você precisa de cura. 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 Cara, então, qual que é o segredo da Bíblia aí para a gente ser curado? Vou repetir o versículo. Confessai vossas culpas uns aos outros para ser curado. Pastor de Jesus, você está me falando que eu vou ter que contar meus B.O. e pedir ajuda para alguém? Vamos por partes. Primeiro, a confissão é algo que traz cura em qualquer nível. Inclusive, se você simplesmente falar com qualquer um. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo que a gente tem que confessar nossas culpas não é só para quem a gente errou, não. É confessar para receber cura. Essa confissão era uma prática comum dos cristãos da igreja primitiva e da Idade Média. Mas hoje se perdeu. Hoje se perdeu. As pessoas vão, pedem perdão para Deus, mas vivem repetindo os mesmos erros porque não sabem que precisa de um acompanhamento. Vocês estão olhando para um cara que eu, com os meus erros do passado e de hoje, tenho meus pastores, meus líderes, as pessoas que me discipulam, me acompanham, que eu sento com elas e falo assim, ó, pisei na bola, me ajuda. Aí as pessoas me acompanham, me ajudam. Resultado. Tudo que eu já vi de nocivo na minha vida, que eu fui lá, confessei, pedi ajuda, eu hoje estou aqui diante de vocês falando. Eu estou liberto. Inclusive, acabei de colocar aí no canal um vídeo falando de quando eu estava preso na pornografia, muitos anos atrás, no início do meu casamento, lá antes de casar, como que Cristo me libertou lá na minha adolescência, porque eu confessei, pedi ajuda de pessoas idôneas, tá? Não é confessar para sua amiga que está vacilando igual você, não. Não é falar por WhatsApp com qualquer um, não. É falar com o seu líder de jovens, é falar com o pastor da igreja, é falar com o seu pai, com a sua mãe, é falar com gente que pode te ajudar, né, gente que está na mesma furada que você, não, tá? Então, ai, pastor, mas é muito difícil, como é que eu vou contar? Cara, é exatamente no reconhecimento do seu vacilo que já está toda a cura. É de sentar com alguém e abrir o coração que Cristo já vai te curando, te restaurando. Então, meu conselho para você, procura uma pessoa idônea, uma pessoa que pode te ajudar, confessa, pede ajuda, seja acompanhado, acompanhado, ajudado, todo dia, na sua caminhada. E aí, eu duvido se você não vai ser curado. Veja bem, não estou falando de perdão. Perdão, você pediu, onde você estiver, você pode estar pelado, tomando banho, você pediu perdão, Jesus te perdoa. Não estou falando que você precisa de ninguém para te ajudar, para ser perdoado. Eu estou te falando que você precisa de gente, cristãos, maduros, gente espiritual, saudável, para te acompanhar, para você confessar e pedir ajuda, e eles te acompanharem, te ajudarem a vencer numa área que você não está dando conta. Porque coisa fácil, você vence sozinho. Coisa difícil, você precisa da ajuda de outros. Então, você quer perdão? Pede para Jesus aí, tranquilaço, tranquilo. Mas se você quer parar de errar na mesma área sempre, confessa para alguém que pode te ajudar, deixe a pessoa te acompanhar, se permita ser ajuda. Ai, pastor Luci, eu não tenho essa pessoa na minha vida. Ai, é tão difícil as coisas na igreja, porque se eu fosse ovelha rica, todo mundo me dava atenção, mas como eu não sou, gente, hoje eu ouvi isso tudo. Deixa eu falar para você aqui, não há desculpa para você continuar do mesmo jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu, quando tinha minhas confusões na vida, eu fui atrás dos meus líderes, falei, ó, não vou deixar vocês enquanto vocês não me ajudarem. Resultado, o acompanhamento deles é que me ajudou a me libertar, não somente perdoar, libertar. Por isso eu estou dizendo para você agora, faça isso, confesse, peça ajuda de alguém, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário e vai te dar libertação total. Deus, eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo e eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor faça algo extraordinário na vida dele, na vida dela, que essa pessoa, pai, agora consiga, pela tua graça, pelo teu poder, confessar isso, pedir ajuda a alguém que possa ajudar e a gente ver a transformação desses hábitos ruins em algo que vai glorificar o teu nome. Eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor cubra com teu sangue e que tudo que eles estão fazendo que não te agrade possa parar aqui, hoje, e esse vídeo seja usado assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Fih, faz aí agora, curte a publicação, compartilha a publicação, se inscreve no meu canal e ativa esse sininho aí para chegar a notificação para você direto. Beleza? Deus te abençoe. Até.